Olá, amores! Esse vai ser um belíssimo vídeo testando os meus novos marcadores. Bom, entre várias cores que eu comprei, as quatro marcas que eu comprei de marcadores foram Le Plume, Copic, que tem gente que fala Copic, mas eu falo Copic pelo simples motivo de que eu acho mais bonitinho falar assim, Flying Tiger and Tomball. Vamos começar pela Le Plume, essa caneta que eu comprei lá na Liberdade, que ela surgiu como uma alternativa à Copic, porque ela é bem parecida com a Copic, só que é mais barata. Bom, eu comprei essa cor aqui, que é a P788, ela tem base álcool, o cheiro é mais ou menos forte, tipo, não é aquela coisa muito forte, mas é um cheirinho fortinho. Ela tem a ponta pincel, molinha, eu vou fazer assim na mão, vocês vão ver que no final desse vídeo eu vou estar com a mão toda manchada, mas é nóis. E olha, essa cor eu achei bem bonita, ela é meio vermelha, meio rosa, meio pink. E assim, bem confortável de usar, tô sentindo, é bem parecida com a Copic, realmente, deixa eu ver. Ó, ela não é de deixar muita marca, tá vendo? Vamos ver se dá pra fazer um degradê com ela? Você faz assim, depois faz assim. É, ó, dá pra fazer um... uma brincadeira aqui de escuro pro claro, não muito assim, né? Ela não dá assim, ó, ela não deixa marca e, sabe, fica bem com aquele aspecto, parece de coisa impressa, sabe, desenho impresso, porque fica bem perfeito. Achei bacana. Ela não é recarregável, acho que esse é o único problema dela em relação à Copic. Então, acabou, acabou, tem que comprar outra e é isso aí. Mas bacana, e ela não tem outra ponta, é só essa ponta aqui da frente mesmo. Agora vamos para a Copic. Opa, já deu pra ver que ela mancha a polha de trás, certo? Bom, vamos agora para a Copic, que é considerada a rainha de todos os marcadores, né? Que é, tipo, muito boa, muito maravilhosa. Então, vamos para o aspecto geral dela. Primeiro, ela é uma careta que tem duas pontas. Então, ela tem uma ponta pincel, que é parecida com a Leplume que a gente acabou de ver. E ela também tem essa pontinha aqui chanfrada. Infelizmente, eu não tô usando a minha câmera de blogueira hoje, tô tendo que usar o celular. Porque eu precisava usar o tripé hoje, então teve que ser com o celular. Então, ela tem duas pontinhas. Vamos testar primeiro essa aqui, que é parecida com a da Leplume. Também, nesse aspecto eu acho elas bem parecidas, sabia? Tipo, ó, se você não quiser deixar a marca, faz uma coisa assim mais preenchida. E depois dá pra fazer um degradê, tá vendo? Eu gosto muito dessa careta, gente. Como é que é? É Deus no céu e a Copic na terra. Eu acho muito, muito boa. Olha isso. Sério, é muito foda. E ela não deixa a marca de caneta, pra quem não gosta, né? Eu não ligo, mas... Na verdade, assim, eu não gosto de deixar a marca de caneta quando eu vou pintar a pele do desenho. De resto, eu não me importo. Mas ela não deixa a marca, tipo, nem a pau. É muito boa essa que eu comprei em Nova York, mas tem no Brasil também. Só que ela é uma caneta meio cara. Ela é cara aqui, cara lá fora. Então, enfim, tem que ser realmente um investimento. O bom é que ela é recarregável, gente. Então, acabou a caneta, você vai lá, compra o refil e aí você troca. Eu ainda não troquei o refil de nenhuma Copic minha, então eu nem sei como que faz. Mas assim que eu trocar, eu mostro pra vocês como funciona. Essa cor aqui é a R43, pra quem quiser saber. O nome é esse? Muito mara, né? Agora, vamos ver se ela mancha a folha de trás. Mancha a folha de trás também. Olha, a gente já tá fazendo dois testes em um aqui. Agora vamos para a caneta da Tombol. Eu adoro essa caneta, porque eu acho que o preço é muito melhor que da Copic. Eu acho que ela é um pouquinho mais barata que a Le Plume também. E ela também tem duas pontas. Uma ponta pincel, também igual da Le Plume e da Copic. E uma outra pontinha, sei lá, bonitinha assim de escrever. Uma coisa boa dessa caneta é que a base dela é água, então ela não tem cheiro forte. Ah, eu não falei se a Copic tem cheiro forte. Deixa eu ver se tem. Eu acho que não, porque eu nunca nem reparei enquanto eu tava desenhando. Não, o cheiro da Copic é bem mais suave que o da Le Plume. Mas tem um cheirinho sim, ela é base álcool também. Bom, vamos testar então da Tombol, né? Deixa eu fechar aqui a outra tampa, porque senão a galera aí que tem toque, que assiste os vídeos, fica em choque, né? Peraí que tem um negócio aqui. Bom, vamos testar. Eu gosto muito dessa caneta, olha isso. Ela não desliza tão suavemente quanto a Copic e a Le Plume no papel. Ela agarra um pouco mais, acho que até por ser a base de água, né? Mas, ó, dá até pra ouvir pelo barulho. Tá vendo? Essa é bem mais canetinha mesmo, né? Mas também, ó, ela não deixa quase nenhuma marca quando você faz. É, vamos ver se dá pra rolar fazer um degradê. Eu acho que essa aqui não rola muito bem. Vamos testar, ó. Faz aqui. Ah, rola, rola sim. Só que, ó, quando você faz o degradê nela, você vê que o papel quase rasga já. Tipo, dá uma arranhada no papel, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Deixa eu tentar aproximar pra vocês verem. Pera. Ó, tá vendo que sai até uns fiapinhos do papel? Então, essa aqui não é a mais indicada pra você fazer um degradê. Ela é mais pra preenchimento. E, meu, essa caneta dura o resto da vida, juro. A minha não acaba nunca. Eu tenho uma preta que eu já pintei, tipo, o céu, assim, sabe? De universo. E ela não acaba nem a pau. Acho que é porque ela é enorme, assim, né? E não é recarregável, infelizmente. Mas, olha, gosto muito dela. Ah, mas tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Deixa eu só pegar uma outra cor dela depois pra mostrar. Ah, e aqui, a outra pontinha é mais pra escrever, né? Sei lá, isso aqui não tem muito o que falar. Tipo, é uma... é de escrever. My name. Mas, tem um detalhe sobre a Tombol que vocês precisam saber. Que eu preciso contar nesse vídeo aqui. Que é, realmente, ó. Aqui, ela não deixa muita marca da caneta. Aqui, deixa um pouquinho, dependendo de como você fizer a pintura. Mas, ela tem algumas cores que deixam mais marcada, assim, ó. Então, o rosa deixa mais ou menos marcado. Peraí, deixa eu puxar pra cá. O amarelo, ele praticamente não deixa marca nenhuma. Olha isso, é surreal. Mas, tem outras cores que deixam muita marca da caneta. Por exemplo, o cinza. É praticamente impossível você conseguir fazer o cinza ficar, tipo, pleno, entendeu? Ó. Tá vendo? Ele fica com umas marquinhas, assim. E aí, se você faça por cima, fica muito zoado. Não fica bom. Porque uma coisa é ficar com a marca da caneta. A outra é ela quase rasgar o papel, entendeu? Que é uma coisa que eu não gosto. Então, ó. Vou fazer aqui o teste de novo do rosa. Fiz aqui um risquinho. Se você fizer dois risquinhos assim, beleza. Não marca tanto, não rasga tanta folha. Você precisa realmente se esforçar pra rasgar a folha. Tipo, eu fiz aqui. Já com o cinza, cara, fica muito ruim. Tipo, às vezes você tá pintando assim, aí você esqueceu um cantinho. Vamos supor, sei lá, esqueceu esse cantinho aqui. Você quer limpar só o cantinho? Ó, ferrou. Então, tem que saber esse detalhe. Ela não é uma caneta, assim, que você vai garantir que vai ficar, tipo, tudo pleno e limpinho. Sem marca e tal. Eu não me importo tanto com as marcas que a caneta deixa. Mas, pra quem não gosta, é bom ter esse alerta, né? Enfim, mas no geral é uma caneta muito maravilhosa. Tem muitas cores disponíveis pra comprar. E as cores que eu usei aqui, inclusive, foram 725 e essa é N75. E a amarela é 055. A galera ficou me zoando que no vídeo eu falei 855. Mas é 055. Vamos ver se ela deixa a marca na folha de trás. Gente, ela não deixa marca! Juro, esse meu sustinho aqui foi real, eu não sabia. Olha, pra quem não gosta de caneta que marca a folha de trás, essa aqui não marca, gente. Surreal. Olha, nem esse aqui, que foi aquela hora que eu forcei bastante, não marcou. Que loucura! Parabéns, Tomball! A gente não sabia desse detalhe. Agora, vamos para a belíssima Flying Tiger, que foi uma caneta que eu comprei lá nos States. Eu não sei se vende no Brasil, nunca vi. Mas lá eu comprei com preço bem bom. Então, mesma coisa, ela tem duas pontas. Uma ponta aqui, que é bem pequenininha, que é uma ponta de escrever. Gente, nossa, essa caneta tem muito cheiro de álcool. Mas assim, muito bem... Tipo, juro, eu tô sentindo daqui, ó. Ela tá no papel, eu tô sentindo o cheiro. E a outra ponta... Chanfrada. Ah, e aliás, eu não testei a chanfrada da Copic, né? Calma aí, então volta. Vamos testar a chanfrada da Copic aqui, ó. Eu, sinceramente, não uso muito essa ponta, sabe? Porque eu acho que tem várias canetas que tem essa pontinha já. Tipo, uma Magic Color da vida. Então, acabo que eu nem uso a minha da Copic. Mas, enfim, é aquela coisa, né? É bom pra quem faz tipografia, lettering e tal. Tipo, você escrever, tipo, na... Assim, ó. Tá vendo? Fica style. Ou assim. Ai, peraí, que eu não sei fazer. É, ficou uma bosta. Mas é isso, ó. Também, não deixa muita marca. Pra não falar que eu não deixo nenhuma marca, né? No caso. E, enfim, eu acabo que eu não uso muito essa ponta, não, ó. Às vezes ela é boa pra preencher, mas essa ponta aqui é tão gostosa de usar que eu acabo não usando a chanfrada, ó. Ela também entrega a pinturinha. O bom é que eu acho que essa aqui fica mais uniforme do que essa, né? Mas, enfim. É isso. Voltando, então, pra Flying Tiger. Vamos testar essa pontinha fininha. Fininha não, pequenininha primeiro. Olha! Gostei! Olha, essa ponta aqui da Tombol é bem parecida com essa aqui da Flying Tiger. Só que a da Tombol é, tipo, durona, tá vendo? Ela não é molinha. Tipo, a pontinha é dura mesmo. E essa aqui, a ponta é um pouquinho mole. Então, ela fica, tipo, mais gostosa de usar. E ela dá uma espalhadinha. Fora que ela é a base álcool, né? Então, o álcool também ajuda a dar uma espalhada no papel. Olha, gente, não deixa marca. Gente, que grata surpresa! Porque essa caneta é muito barata, juro! Maravilhosa! Gostei, hein? Agora, vamos ver desse outro lado aqui. Que é também aquela ponta chanfrada, tipo, da Copic. Gente, mas essa ponta chanfrada, eu achei melhor que a da Copic. Muito melhor! Ela é muito mais macia, gostosa de usar. E não deixa marca nem a pau. A da Copic deixa um pouco ainda, vocês viram, né? Nossa, que belíssima surpresa! Adorei! Nossa, gente! Adorei, adorei, adorei! Espero que venha no Brasil, que eu vou querer mais. Olha, eu não sei se a cor é essa, tá? Mas tem um número aqui, 04, eu imagino que seja a cor. Então, tem só dois problemas. Um, que ela talvez não venda no Brasil. E outro, que o cheiro é muito forte. Muito mesmo. Tipo, dá pra ficar muito louca aqui usando essa caneta. E mancha a folha de trás. Mas essa aí é só pra... A única que não mancha é a Tombol, que deve ter pacto com o diabo. Porque não é possível. E bom, gente, foi isso. Essas foram as canetinhas que eu testei. Em geral, eu acho que todas são maravilhosas e valem muito a pena o investimento. Porque, tirando essa aqui, as outras são mais carinhas. Olha, eu vou tentar chutar o preço, tá? A Tombol, eu acho que no Brasil, custa R$18,19. A Copic custa R$26. E a Le Plume, eu não sei. Eu acho que deve ser tipo R$20 e pouco também. Mas é mais barata que a Copic, um pouco. E essa aqui eu paguei R$4 em três canetas lá em Nova York. Então, eu não sei se vende aqui. Não sei quanto que custa. Mas essa é a mais barata de todas e foi uma das que eu mais gostei. Então, assim, tudo vai depender do que você quer com o seu marcador. Às vezes, um marcador que é baratinho pode ser maravilhoso pra você. Como foi o meu caso com essa caneta aqui. Eu acho que pra fazer coisas mais elaboradas, tipo trabalhos com degradê e tudo. A Copic e a Le Plume são as mais indicadas. A Copic é melhor porque ela tem refil, então dá pra você recarregar quando ela acabar. A Le Plume não. Acabou, acabou, acabou. A Copic também tem duas pontas. A Le Plume não tem. Apesar de eu não usar essa outra ponta chanfrada, pode ser que você goste. Então, tem que levar isso em consideração. E pra mim, a Tombol tem um custo-benefício excelente porque ela entrega super bem. Tem muitas opções de cores pra comprar, assim como a Copic. Ela não é baratinha, mas ela também não é tão cara. Tipo, ela é mais barata que a Copic, né? E é isso, gente. Em breve vai sair um outro vídeo aqui no canal mostrando um desenho que eu fiz usando essas quatro marcas de marcadores. E aí vocês vão poder vê-las em ação mesmo. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar esse próximo vídeo. Também comentem aqui o que vocês mais gostaram do vídeo, qual caneta vocês preferem, se vocês têm alguma outra marca aí pra me indicar. Clique em gostei que você me ajuda muito com a divulgação desse canal, que ele tá cada dia mais maravilhoso, aquelas bem modestas. Um super beijo e até o próximo vídeo.